E atenção, e como foi, será esse grande show da banda Calypso Joelma, isso é Calypso Tour. Vamos lá então, porque a Vivi Shaú acompanhou essa grande festa e conta pra todos nós no detalhe. Eu não fiquei cavalo manco agora, viu, Adilson? Eu tô aqui, ó, com a minha bota, perfeita, meu amor, ó, feliz. Minha gente, quando eu crescer eu quero dançar igual esse casal. Que isso, boa noite. Boa noite. Da onde é esse, essa malevolência toda? Aqui mesmo, em Porto Velho. A energia da jama já veio junto, né? Amor, eu sempre estive sozinha, eu nunca me botei, até me conheci. 28 anos de carreira, mãe, coreógrafa, cantora e tudo que ela quiser, né, meu amor? Joelma, seja bem-vinda de volta a Porto Velho. Conta pra gente como que surgiu a ideia dessa turnê, né, do Calypso Tour. Cara, isso foi incrível. Por incrível que pareça, eu sozinha no meu camarim em casa, me maquiando, eu ouvi uma voz que falou pra mim, turnê, isso é Calypso. Eu disse, caraca, como é que eu não pensei nisso? Isso tava na minha lata o tempo todo, né? E eu não pensei nisso. E rapidinho, corri com a galera, a galera, todo mundo vibrando, né? E assim, foi tão incrível que eu comecei a começar a ver os trabalhos que eu tinha feito lá atrás, porque eu não tinha tempo pra ver. Eu fazia um trabalho, depois já pulava pro trabalho, e eu comecei a reviver tudo aquilo. E eu comecei a entender muito os fãs, né? Porque eu comecei a sentir aquela mesma emoção e tudo mais, eu digo, que coisa incrível. Então, assim, era muito um momento de choro, de choro de alegria, né? E ver tantas coisas que eu tinha feito, assim, e que eu nem lembrava, eu lembrava, porque passava de um projeto pro outro, e tá sendo, assim, incrível. Joelme, pra finalizar, eu passei o mês todo ensaiando os passinhos, ao vivo no programa, em casa, no espelho. Por favor, me dá uma moral, vamos dar uma dançadinha aqui pra Dilson Honorato, só pra eu mostrar pra ele que a Joelminha veio. É mesmo? Vamos lá, então. Bora, então. Três, dois, um. É, a Dilson, acho que não deu pra mim, não. É, é, eu ia devagar. É que eu tô muito empolgada e emocionada com essa mulher, minha gente. Joelma, só um beijo pra todo mundo do Bande Cidade que tá assistindo a gente. Galera do Bande Cidade, um grande beijo, morrendo de saudade desse lugar. E vamos que vamos. Tem que aparecer a noite! Tem que aparecer a noite! Ai, foi! Tem que aparecer a noite! Tem que aparecer a noite! Oi! Ai, tem que aparecer a noite! Cheguei! Isso é Calipse 2! Tá bombando, é inacreditável. A Joelma chegou com toda carisma e a casa tá lotada. Olha só! Rafa Mayne no show do Calypso, Rafa. Não preciso nem perguntar, você é muito fã dela, né? São fãs demais dela. E bora valorizar os artistas do Norte, gente. Joelma do Norte, representador do Norte. Isso é Calipso 2! A Joelma levou todos os fãs à loucura. E é claro que eu, juntamente com essa galera inteira, ficamos com gostinho de Quero Mais. Mas, ó, eu tô preparada pro próximo evento. Aqui na Talismã 21 ST Eventos, me nota! E é claro que eu, juntamente com essa galera inteira, ficamos com gostos de Quero Mais. E é claro que eu, juntamente com essa galera inteira, ficamos com gostos de Quero Mais. Joelma, a Maria dá penha, Joelma. Ela derrubou o cara no palco, né? O cara que tava encenando. Essa louca, rapaz! Olha, parabéns, viu? Muito legal a matéria. Parabéns, Vi. Só que você tá demitida. No show do Jorge Matheus não é você que vai, não. Tá muito atrevidinha, tá? Eu tô falando com a Angelita aqui. Olha só, depois que você assustou a Joelma, você está proibida de ir em camarim. Olha a cara que a Joelma fez quando a Vivi dançou. Play! Por favor, me dá uma moral. Vamos dar uma dançadinha aqui, Padilson Norato, só pra eu mostrar pra ele que a Joelminha veio. É, vamos lá, então. Bora, então. Três, dois, um. Paralisou a mulher, cara. Eu não acredito. Vivi, você não vai mais pra show. Você assusta a artista. Valeu, Porto Velho. Valeu, Rondônia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.